Você é muito doente. E eu, minha mãe, e eu com saudades desses peitinhos. Não, Gustavo, aqui não. Ah, deixa eu ir junto, vai. Não, me solta. Deixa eu ir junto. Me larga. Me solta, me larga. Que calor. Esther, não se demore. Teu pai está te esperando. Quer dizer que realmente eu não posso ir? Já te expliquei. Você está aqui como advogado e amigo. Eu quero ajuda e não ser mães, tá? Calma. Você devia pensar em arrumar outro cara rico. Depois desse escândalo todo? Então, tente reconquistar o Danilo. Ninguém sabe onde ele anda. Ele sumiu. Mas eu sei. Está em Mongag... Então, você também estava na minha. Tudo bem? Eu tinha vários serviços de encanamentos e eletricidade. Estava feliz, pois já te conhecia e te admirava dos filmes. E você sempre à vontade. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, que dor de cabeça. Dor de cabeça logo de manhã? Isso não é bom. Mas também a sua vida de atriz é muito difícil. Pronto. Por quê? Por quê? Por quê o quê? Isso tudo. Porque você é uma mulher que humilha... e enlouquece. Imagina. Eu e Raul transamos, né? Eu cheguei a pensar que você agia daquele jeito só para me magoar. É, para me provocar, igual aos filmes que você fazia. Os papos no telefone eram sempre os mesmos. Os encontros, os namoros, as transas. É. Só sacanagem. Só sacanagem. É, né, Neila? Mas sabe, assim mesmo. Apesar da tua putice, eu te desejava como um louco. Eu estou a me sentir preocupada. Só que você nem me olhava. Mas... É. O jeito era continuar trabalhando. É, você também não é fácil. Nina, eu sempre tratei todos muito bem. Tem certeza? Puta tem memória fraca mesmo. Eu tentei me aproximar de você numa boa. Mas você me esnobou. Eu? Você não se lembra mesmo. Eu passei vários dias no seu apartamento. Tudo. Como você. Não imaginava que esses dias fosse me balançar tanto. A gente se conhece há três dias. E parece que faz tanto tempo. E quanto ao seu noivo?